Olha eu aqui de novo para mais um review rapidasso do canal, dessa vez do Zigart Nu. Um belo fone intra-auricular fechado de design mais minimalista, que custa os seus 24 dólares e tem um falante dinâmico de 10mm por lado, que é super eficiente com 32 ohms e 107 dB por mW, tocando muito facilmente de qualquer dispositivo, adequado inclusive para equipamentos de uso profissional, como retorno de palco ou aqueles retornos sem fio, por exemplo. Ele também é bastante confortável e apesar de não ter um ajuste muito profundo, ficou bem firme para mim e acho que esse tipo de design é bem universal e tende a servir bem para uma maioria de pessoas. O isolamento dele, por não ter um ajuste tão profundo, ficou mediano para mim e merecendo uma nota 2,5 numa escala entre 1 e 5. E o cabo é simples, mas robusto e funcional, do tipo que não embola com facilidade e é confortável e discreto, não tenho nada a reclamar aqui. Ele tem um unboxing e construção simples, mas ok pela faixa de preço, vem numa caixinha pequena, à la KZ, que traz somente ponteiras, fones e cabo. O jogo de ponteiras é normalzinho, desse de silicone mais macio e acaba sendo mais confortável e funcionaram muito bem para mim. O cabo, como eu falei, é simples, mas bastante funcional e discreto, do tipo que não embola com facilidade e tem um revestimento e conectores bem robustos. Os fones são feitos em acrílico à la KZ com uma bela faceplate em metal e o bocal também é de metal e tem um calibre excelente, adequado para vários modelos de ponteira e bom mesmo para pessoas que têm canais auditivos mais estreitos. No geral, me parece um fone que vai durar. O Nu veio aqui para o review rapidasso porque tem um equilíbrio tonal que já está bastante comum, que é aquela figurinha repetida do neutro com base boost, mas que foi muito bem executado pela Zigat aqui. Ele é um daqueles fones que você bate o olho no gráfico e acha que vai soar de um jeito e a hora que você escuta não é bem aquilo. E o que me faz ter essa percepção são justamente os graves, que olhando só o gráfico me parece que eles soariam com um boost mais forte, mas para mim aqui soaram bem sequinhos e de boa qualidade, bem mais próximos de algo que eu consideraria neutro, diferente do que o gráfico sugere, mas preservando ainda uma boa extensão e também sem muita ênfase lá na região mais baixa. A qualidade para mim é surpreendentemente boa num fone desse preço. Os médios deles são bem de referência e para mim tem um destaque aqui para a textura, também muito acima da média para algo na casa dos 20 dólares, com um ótimo posicionamento de instrumentos inclusive. Ele não é um fone de detalhamento muito alto e tem a separação de instrumentos boa nesse preço, mas também nada demais, nada que impressione. Os agudos deles são bem tranquilos, numa posição também de bastante neutralidade, tudo muito coerentezinho, sem defeitos ou problemas. E para o meu gosto, talvez um pouquinho a mais de brilho, um pouquinho mais de extensão nesses agudos, tornaria a sonoridade dele uma baita referência, mas claro que a 20 e poucos dólares eu estou pedindo demais e o que fizeram aqui está de excelente tamanho. Eu comparei esse carinha aqui com o EPZ Q1, que está mais ou menos no mesmo patamar de preço, e a qualidade de construção e acabamento dos dois fones é realmente boa pela fase de preço, só que o Q1 impressiona, porque tem um visual mais sofisticado, tem esse aspecto de coisa mais cara, e sem dúvida ele chama mais atenção que o Null, que é mais minimalista ali e tal, só que tem um cabo de qualidade superior. A sonoridade do Q1 é mais escura e muito mais quente que a do Null, que para mim soa mais natural e algo mais próximo de o que eu considero referência. O Q1 tem graves mais fortes e cheios do que o Null, que tem mais resolução e graves mais firmes, com uma extensão bem perceptível e boa. Os médios do Null são mais certinhos e tendem para neutralidade e naturalidade, já o Q1 tem médios mais fechados, com uma textura mais líquida e mais suave aos ouvidos. O Null também tem mais agudos que o Q1, que é claramente mais escuro e levemente velado. O Zigart Null é mais uma excelente opção de fone de referência no patamar de preço de vinte e poucos dólares. Ele é confortável, bem feito e bastante recomendável levando em conta tudo o que eu falei aqui da sonoridade dele. Olha gente, eu sei que o mercado está cheio de fones com características muito parecidas e é até difícil para mim eleger o melhor, até porque aquelas percepções de som mais subjetivas podem variar bastante de uma pessoa para a outra. E nesse caso, eu levaria minha escolha para um lado mais ergonômico e estético, do tipo assim, se eu curto um fone mais discreto, o Null é maneiro, ele é minimalista, discretinho e tal. Ou se você quer um troço mais espalhafatoso, só que super ergonômico, talvez a PZ que é um Pro, que também é muito legal. Ou se você quer um troço mais simples e enérgico, talvez um KZ-SN Pro 2. E por aí vai, sabe? Eu falei de todos esses fones já aqui, tem review completo deles. Todos são modelos que eu recomendo bastante, com assinaturas mais ou menos próximas ali, cada um com a sua particularidade. Tá legal gente, esse aqui foi mais um review rapidasso aqui do canal. Valeu por ver a gente até o final, um forte abraço e até a próxima. E gente, nossos amigos lá do sul estão sofrendo pra caramba, tá dando muita merda lá. Inclusive tem gente aqui do hobby, cara, amigos próximos, gente dos nossos grupos aí de hobby. Inclusive o Digão, que tem um canal de fones também aqui no YouTube, tá se ferrando lá, teve que sair da casa dele e tal. Então assim, tem muita gente se ferrando. Quem puder, ajude aí. Tente ajudar instituições ou grupos que têm respaldo, pra você não ficar dando seu dinheiro à toa pra picareta. Quando a gente se une em torno de uma causa tão nobre, a gente evolui enquanto sociedade. Falou.